Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Morgan Júnior. E pra você que estava com saudades de me ver na telinha, estou de volta, agora, aqui no Show de Ofertas. A partir de hoje, estaremos juntos levando até você, comerciante, uma ótima oportunidade para divulgar ainda mais o seu produto. Lembrando, quem não é visto não é lembrado. E pra você, consumidor, um espaço certo pra você conferir todas as ofertas e promoções antes de sair de casa. Então vem comigo, porque o Show de Ofertas está no ar! Tchau, tchau!